E agora o assunto é saúde. Vocês já ouviram falar de lipedema? É uma doença genética progressiva e sem cura que provoca o crescimento desordenado de células de gordura no quadril, nos braços e principalmente nas pernas. Olha, Tícia, o lipedema afeta uma em cada dez mulheres no Brasil. E no mundo, aliás. Aqui no Brasil, são cerca de cinco milhões de vítimas da doença que, além de causar hematomas e dores, pode também comprometer a mobilidade. Mas isso pode ser evitado com tratamentos. Esse é o tema do Doutor Visita de hoje com o nosso médico de família, Antônio Spreuser. Acompanhe. Pernas volumosas com muita celulite numa imagem de corpo inteiro, a falta de proporção entre as partes superior e inferior do corpo chama a atenção. Quando geralmente a gente nota esse perfil aqui, a gente vê que é um excesso de gordura. O que é verdade. É um excesso de gordura. Mas não é uma gordura normal, comum, que a gente perde quando faz atividade física e faz dieta para a gente emagrecer. Essa gordura é uma doença chamada lipedema. E uma em cada dez mulheres no mundo inteiro tem essa doença, mas não sabe que são portadoras desse problema. É hora da gente falar sobre esses assuntos. Gabriela ouvia desde a adolescência que tinha a batata da perna muito grossa, apesar de ser magra. Eu tinha celulite na panturrilha. Minha panturrilha sempre foi muito grande. Eu não tinha consciência da minha patologia, mas eu tinha ela dentro de mim, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. O tempo passou. Ela teve filhos e aprendeu a conviver com os incômodos que iam muito além da estética. Desde quando eu tinha 15 anos e sofria de dores na perna, que a minha mãe tinha que dormir comigo para fazer pressão. E todo mundo dizia, é dor de crescimento. E acabou que eu tenho 1,70m. Justificou. Aí, quando eu ficava menstruada, eu ficava muito mais inchada que minhas amigas. Ah, você retém mais líquidos, deve estar comendo errado. Então, sabe esse julgamento junto? E aí eu fiquei grávida. Mesma coisa. Eu fui percebendo que eu tinha muita dor a vida inteira. Ela gosta de atividade física, se exercita com frequência, mas as pernas continuavam volumosas e doloridas, fora a celulite, que só aumentava. Aí eu ia na endócrino, ela tentava tratar a minha celulite, não dava resultado. Eu vivia torcendo o meu pé. Fui num médico especialista de pé aqui em São Paulo. Fiz ressonância magnética. Nada. E aí, quando eu tive diagnóstico de lipedema, fechou tudo. O lipedema é uma doença genética. Na verdade, assim, dois terços dos pacientes referem casos na família. A avó é assim, a mãe é assim e ela tem a mesma perna da família, né? Que parece um tronco, sabe? A perna vem reta e lá no tornozelo parece que pôs um elástico, porque o pé é normal. Então, tem uma transição muito abrupta entre a perna e o pé. Gabriela só descobriu a doença por uma pesquisa na internet feita pelo marido dela. Então, ele foi pra internet e colocou as minhas reclamações, né? E apareceu a palavra lipedema. Aí, eu olhei todos os sintomas que estavam descritos ali e batia comigo. E, nesse momento, parece que saiu um véu, assim, dos meus olhos. E eu olhei pra mim e eu vi o lipedema. E não foi fácil. Elas também se constrangem, porque há um crescimento anormal de células, elas vão ficando deformadas, né? Mas, como isso provoca inflamação, dor, hematoma e alteração da pele, elas vão tendo lesões que vão acometer joelho, vão perdendo mobilidade, até chegar a maior questão de cadeira de roda. É uma doença. O lipedema é uma doença das mulheres e é progressiva. Começa a se manifestar na adolescência por conta das alterações hormonais da menstruação. piora com o uso de anticoncepcional e se intensifica com o ganho de peso e aumenta na menopausa. Ela tem quatro estágios e pode ser incapacitante. E, no final da vida, ela fica num estágio muito, muito avançado, assim, de deformidade, de limitação física. A pessoa já nasce com essa condição de as células de gordura se reproduzirem desordenadamente. E essas células podem se depositar no quadril, nos joelhos, nas pernas, no tornozelo e até nos braços. E essa gordura não sai, mesmo perdendo peso. O lipedema não tem cura. O que ele tem é tratamento. Existem dois tipos de tratamento que podem devolver a qualidade de vida a quem já sofreu de lipedema ou àqueles que sofrem até hoje com essa doença. Retirar a gordura por meio de uma lipoaspiração é indicado a quem já tem um acúmulo muito grande e outros sintomas causados pelo lipedema. O tratamento cirúrgico, na verdade, ele vai fazer a remoção das células doentes de gordura dos membros e ele também vai trabalhar com a flacidez de pele. E a gente consegue sugar, com o uso de uma cânula e de um aspirador, até 7 a 8% do peso da paciente em litros de gordura. Então, uma mulher de 100 quilos poderia, por exemplo, tirar até 7 a 8 litros de gordura a cada etapa. Para que haja uma retração dessa pele, a gente usa técnicas que esquentam a pele. E esse esquentamento ajuda na produção de colágeno. Uma técnica possível chama laser. Então, a gente aplica o laser na camada profunda da pele. Esse aquecimento gera a produção de colágeno e melhora a flacidez de pele. Uma vez que essas células de gordura são retiradas, as células restantes não têm capacidade mais de se multiplicar e repovoar aquilo que foi retirado. Gabriela fez uma lipoaspiração com cirurgião plástico especializado em lipedema. Reduziu 15 centímetros de coxa, retirou a gordura logo acima do joelho e também afinou as panturrilhas. E aí eu fiz um pós-operatório, que é um pós-operatório totalmente diferente. Você fica em fachada vários dias, então você depende de outra pessoa. Você drena desde o primeiro dia. E aí minha perna apareceu. Quando você se olha no espelho e percebe que os tornozelos estão tão grossos e desproporcionais ao tamanho do seu corpo, quando você acumula gordura nas regiões das pernas, do joelho até do tornozelo e não perde nem quando você emagrece, você de repente sente as pernas cansadas e inchaço. Investigue, pode ser problema circulatório? Pode sim, como varizes. Tem mulheres que retêm muito líquido nas pernas. Pode ser também, mas a hipótese de lipedema tem que ser sempre pensada e feita. Os exames, junto com a atenção do especialista, vão fazer o diagnóstico correto. O que não pode é você conviver com esse problema e achar que está tudo normal. Foram 25 anos à espera de respostas para uma pergunta que ninguém conseguia responder. E se eu, com 39 anos, farmacêutica, graduada em faculdade federal, com um monte de amigo médico, um monte de amigo fisioterapeuta, um monte de amigo nutricionista, eu não sabia o que era a lipedema? A minha mãe, com 65 anos, que eu vi da minha boca o que era a lipedema, com 65 anos, sabe? Ela encheu o olho de lágrima e olhou para mim e falou assim, então não é minha culpa? Todo mundo diz que é minha culpa, filha. Eu falei, não, não é sua culpa. É uma patologia. Sabe? E eu fico pensando, o tanto que ela não sofreu. Gabriela foi para as redes sociais expor uma dor que finalmente tinha nome. O lipedema é uma doença crônica, mas tem tratamento. Ele tem o clínico e tem o cirúrgico. Mas eu tive aconselhamento de nutricionista, de fisioterapeuta. Uma vida saudável, né? Para você não ganhar peso. Se eu ganho peso, eu ganho lipedema. Atividade física, porque isso sempre vai ajudar, mas preferencialmente de baixo impacto. Porque como essas pacientes têm uma carga muito grande na perna, se ela fizer exercício de muito impacto, isso pode machucar. Então muitas preferem fazer exercício dentro da água do que exercício de alto impacto. Só que não necessariamente isso vai tirar células doentes do corpo. Segundo a Academia Americana de Lipedema, que é um consenso criado nos Estados Unidos, eles dizem que a única maneira de remoção dessas células doentes é através da cirurgia. Evitar glúten, evitar açúcar, evitar carne vermelha e álcool. Isso é o que a gente chama de alimentação anti-inflamatória. Quando ela faz isso, não é que ela consegue retirar células de gordura doentes, mas ela para de piorar e para de sentir tanta dor. O tratamento dele é para a vida toda.